Olá, e na última quinta-feira, dia 9 de agosto, aconteceu no Senado Federal em Brasília uma audiência pública onde foi discutido o financiamento das TVs comunitárias do Brasil. É importante financiar o pequeno produtor brasileiro e nós apoiamos a iniciativa da Ancine. Nós sempre lutamos para que um pedaço desse recurso, não precisa ser todo, possa reconhecer nos canais comunitários organizações hábeis à produção de conteúdo com um custo infinitamente menor ao custo que existe no mercado. No caso, nós temos aí um custo que é da ordem de R$ 286 mil para produzir uma hora e com R$ 286 mil, muitos canais podem sobreviver no seu custeio por um ano. A TV Cultura não seria o que ela é hoje em termos de televisão representativa nacional se ela não tivesse ido em busca do dinheiro do mercado. Questão de conteúdo, tipo de conteúdo, se tem uma cena mais de sexo, de violência, de A ou B ou C, não é o Estado, não é a TV, a população consome o conteúdo que ela quer. Nós temos que parar de pensar que a nossa população é bovina, que ela não tem capacidade de entender aquilo que ela quer assistir. Quando ela não gosta de um conteúdo, ela muda de canal e ela desliga o canal, ela vai para outro canal, ela rejeita. Nós estamos há 20 anos, como disse o mestre Didi, numa penúria, tirando dinheiro de outros lugares para manter o ideal de uma comunicação que não seja só, talvez, a que o senhor represente aqui hoje, que seja em colocar no horário das oito da noite, colocar cenas praticamente de sexo numa novela, sexo explícito numa novela, que se quiser fazer um curso de bandido, o senhor pode assistir numa dessas principais emissoras, como ser dono de uma boca de fumo, uma TV comunitária não tem lucro, ela precisa sobreviver. E é muito importante para a comunicação, é muito importante para a democracia que tenham outros canais, como os nossos, que apresentam, por exemplo, o programa Olhar Especial, que é um programa dirigido para as pessoas com deficiência. É simples nós falarmos, olha, a solução é o governo dar dinheiro para mantermos, ou o que seria correto se tivesse acontecido. Não o governo propriamente dá dinheiro, mas devolver um pouco do que nós prestamos, do que a TV comunitária faz para a sociedade. A mídia comunitária brasileira começa a ter muito mais atenção desta casa e eu acho que deve permanecer, até porque nós já estamos, a TV comunitária de Brasília, dia 13, agora, segunda-feira, vai fazer 21 anos. Não haverá nenhuma festinha, nenhum vinho, nenhum champanhe, porque não tem dinheiro. Então, esse blá-blá-blá de, ah, é público, privado, é estatal, parece que é uma doença psicótica que tem essa discussão. Muito, peço desculpa ao meu amigo Bechara nessa divergência. Nós não podemos mais continuar desse jeito. A mídia comunitária brasileira não precisa ser mídia capenga, pobre, viver de vento ou de pulseirinha sustentável. O dinheiro brasileiro da mídia é muito grande, há um recurso muito grande no mercado. Como sempre, a Ancine se colocou à disposição, de manter o debate junto a todas essas associações, junto às TVs comunitárias, para a gente que possa, em conjunto, poder identificar as demandas e tentar colocar a política pública de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Creio que o financiamento das rádios, TVs comunitárias, como das rádios comunitárias, o projeto do meu amigo Donizete Nogueira já foi aprovado na CCJ, está indo de fase terminativa agora para o plenário do Senado, que garante que as pequenas empresas, quitandos e os mercados possam fazer publicidade nas rádios comunitárias. Também na TV comunitária, já com parecer positivo do senador Gurgax, nós vamos aprovar essa iniciativa, garante, sem querer tirar mercado das TVs abertas. A TV aberta tem que continuar fazendo o seu mercado, mais ou menos que o povo brasileiro tenha alternativa, alternativa patriótica, alternativa de assistir bons programas, alternativa que possa-se ter uma concorrência mais leal, dessa forma que é o grande objetivo do nosso projeto, que é o grande objetivo dessa audiência, que é o grande objetivo que a gente vai estar encaminhando essas propostas conjunto, ouvindo o contraditório sempre. Outras notícias a qualquer momento.